Cerca de 3 milhões de crianças nascem por ano no Brasil. 11% são prematuras, aproximadamente 330 mil. Para se recuperarem mais rápido e crescerem com saúde, elas precisam de leite materno. Como ficam internadas em UTIs neonatais e não podem ser amamentadas diretamente no seio da mãe, precisam da ajuda dos bancos de leite humano. Os bancos de leite da rede estadual, localizados no Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Infantil Albert Seib, Hospital Regional Norte em Sobral e o Hospital Geral Dr. César Caos, já distribuíram mais de 1.086 litros de leite humano pasteurizado entre os meses de janeiro e maio deste ano. Todas as regiões do Ceará contam com bancos e postos de coleta que recebem doações e passam orientações às mães que estão amamentando. Nós teremos que pegar o leite na sua casa, você ligando 31015367, então mandaremos o motorista na sua casa com todas as medidas de higiene e precaução. Ligue e colabore com a gente a alimentar nossos bebês do hospital. Nós também estamos atendendo as mães externas, no horário de 7 da manhã às 17 horas, a mãe pode estar indo com o seu bebê e nós também daremos todas as orientações necessárias. Leite Freitas para o Minuto Assembleia. Música 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 Música